Olá a todos! Hoje eu não vou apresentar esse vídeo com a Lisa, nossa mascote, mas com outra amiga que está aqui, a Aika. A Aika é uma Rottweiler, uma cachorra da raça Rottweiler, e a gente percebe que ela é bem velhinha porque tem um focinho com muitos pelos brancos. Na verdade eu não sei a idade certa dela. Eu a encontrei na rua no ano de 2009. Ela estava bem magra e debilitada, cheia de pulgas. Depois de muito carinho e tratamento veterinário, ela ficou ótima e está muito feliz aqui na minha casa. Mas eu não vou falar sobre esse tema aí, animais abandonados. Isso fica para uma próxima. Eu quero falar sobre os animais que trabalham em resgates. Eles são muito importantes para isso. Hoje esses animais são ligados aqui no Brasil mais a corporações militares, como corpo de bombeiros, exército e polícia militar. Mas em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, eles são de pessoas civis e trabalham quando eles precisam entrar nessa atividade de resgate. Eles são importantíssimos para buscar pessoas em soterramentos, desabamentos e também perdidas em florestas. Para encontrar as pessoas, os cães usam seu principal sentido, o olfato. E olha que eles sentem o cheiro das coisas muito bem. Aliás, vocês sabem quantas vezes mais o olfato dos cães é melhor do que o nosso? 40 vezes mais. O olfato dos cães é muito bom. Isso depende também da raça. Os que tem o focinho um pouco mais longo, tem o olfato melhor. Eu já ouvi até um comparativo muito bacana. Os cães percebem o cheiro do nosso suor muito bem. É um comparativo como nós percebemos o cheiro de um bolo de chocolate que acabou de sair do forno. Ele fica no ar. A gente percebe muito bem. E os cães também, o cheiro das pessoas que eles estão procurando. Muitos cachorros trabalham procurando vítimas em escombros de terremotos e outros acidentes. Mas eu quero lembrar sobre a tragédia que aconteceu com os prédios do World Trade Center, mais conhecidos como Torres Gêmeas. As torres ficavam na cidade de Nova York e foram inauguradas no ano de 1973. Tinham 110 andares. Foram destruídas no ataque terrorista no dia 11 de setembro de 2001. Dois aviões com passageiros foram sequestrados por terroristas que posteriormente colidiram nas duas torres. Elas caíram causando uma catástrofe que matou mais de 3 mil pessoas. Muitos edifícios próximos ficaram danificados com a queda das torres gêmeas. E centenas de pessoas ficaram feridas e soterradas. Equipes de salvamento trabalhavam sem parar na procura de vítimas. Esses profissionais utilizaram vários cães de salvamento. Eu estive no local das torres gêmeas no mês de junho de 2002. Não fazia nem um ano que a catástrofe tinha acontecido. Tirei várias fotos no local e fiquei muito emocionado e comovido com tudo o que vi. Diversos locais próximos, como lojas, mantiveram suas vitrines com a poeira das torres que caíram. Muitas ruas com grades e muros receberam cartazes, flores e faixas com orações e palavras de solidariedade. Assim como todos que trabalharam no salvamento, os cães foram reconhecidos como grandes heróis, recebendo diversas homenagens posteriores. Já se passaram muitos anos. E todos eles já morreram devido à idade. Muitos foram lembrados em livros e fotografias, como as que eu vou mostrar agora. Essas fotos são de alguns cães heróis que trabalharam no resgate do World Trade Center. Aí eles já estão bem velhinhos já no finalzinho da vida. Esses cães já morreram, mas ficarão na memória de muitas pessoas que admiram seus trabalhos de salvamento. E serão lembrados principalmente pelas famílias e pelas pessoas que foram salvas por eles. No mês de junho de 2016, morreu o último cão-herói que trabalhou no resgate das torrentes. Era uma cadela da raça Golden Retriever, chamada Britaine. Ela trabalhou também em outros desastres, como diversos furacões que devastaram cidades americanas em várias ocasiões. Já a velhinha trabalhou em colégios, incitivando crianças num trabalho referente à leitura. Já no finalzinho da vida, e muito debilitada, Britaine foi levada a um hospital veterinário por sua tutora, chamada Denise. Depois de alguns dias, ela faleceu. Ao sair do hospital, ela recebeu diversas homenagens, inclusive de várias corporações de bombeiros de muitas cidades americanas. Recebeu, inclusive, honras militares. Seu corpo foi envolto numa bandeira americana. Posteriormente, durante muitos dias, ela recebeu diversas homenagens pelo mundo afora, inclusive de muitas crianças. Esses homenageados, e muitos outros cães, fazem um trabalho fantástico no resgate de pessoas. Para produzir essa conversa com vocês, eu usei essa camiseta, que é do Corpo de Bombeiros de Nova York. Com símbolo, eles têm um cão de resgate. É uma homenagem que eu faço para esses animais incríveis, que são verdadeiramente os melhores amigos dos homens. Os cães são animais incríveis. Mesmo velhinhos como a Aica, eles gostam muito de dar e receber carinho, e brincar bastante. Por isso, cuide sempre bem do seu animal de estimação. Eles são, e sempre serão, nossos incríveis heróis. Tchau, e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri